Música Segunda dia de feijão, arroz, bife e batata frita ou então macarrão. Na terça, panqueca ou risoto de camarão. E na quarta, carnes de panela é muito bom. Quinta, peixe frito. Sexta, frango grelhado. Ou que dá um bacalhão. No sábado, feijoada ou churrasco? Ah, feijoada, né? Churrasco fica pra domingo. Variedade com muita economia? Só que, que bom que a gente tem Dalpozo. Ter uma piscina custa menos do que você imagina. Porque em piscinas multimarcas. Tudo em piscinas, banheiras, spas, aquecimento solar, aquecimento elétrico, equipamentos e acessórios. Prestamos toda assessoria, consultoria e assistência técnica. Solicite agora um orçamento ou faça-nos uma visita. Work in Piscinas Multimarcas. Rua Professora Leonidia, 182 Centro. Agora, um novo conceito em vidros para Guarapuava e região. Aqui na Arte Vidros, você vai encontrar portas, janelas, sacadas, espelhos, vidros temperados, box para banheiros, janelas com persianas integradas, esquadria de alumínios e mais. Fachadas comerciais em vidro, películas e película arquitetônica. Ligue agora e solicite um orçamento. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Arte Vidros. Avenida Paraná 640 no bom sucesso. Arte Vidros. Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia. Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial. Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497. Próximo ao loteamento João Gelinski. Ferreira Depósito de Areia. A Guber Auto Elétrica é uma empresa que atua há mais de 25 anos no mercado. Especializada em toda a parte elétrica da linha automotiva. Caminhões, ônibus e muito mais. Manutenção e comercialização de alternadores, motores de arranque e uma infinidade de peças em geral. Guber Auto Elétrica. Nossa família trabalhando pra melhor atender a sua. Avenida Bandeirantes 1067. Bairro Primavera. WhatsApp 3627 1564. Polaco Radiadores. Radiadores para todas as linhas de automóveis. Caminhões e autoventiladores para automóveis. Baterias novas com 18 meses de garantia. Rua Amadeu Rocha Karpinski 144. Atrás da Fiat. Fone 42 3624 5561. Balbo Verãoром transmissional. Balbo Verão 27 1999. Buenas, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora a platever ao cara e canal 18 de Guariaれる. Para o Estado do Paraná e para todo o Brasil O Rancho de Chão Batido Com o Melhor da Música Fandangueira Estamos transmitindo o programa hoje aqui do Ropen Valley O nosso abraço para a doutora Márcia e também doutor Cláudio E também a todos os funcionários que aqui trabalham O nosso carinho, o nosso muito obrigado E assim nós vamos até as 13h30 com o Melhor da Música Fandangueira Meu abraço para você que está almoçando Para você que está se preparando para fazer o almoço O nosso abraço, você do centro de Guarapuava Você de todos os bairros e de toda a nossa região Vamos abrir a parte musical bem autêntica Com a barbaridade do programa Já o imediato vai lá para o Wilson Guarda no Batel E ele gosta muito dos mateadores Então vamos abrir a parte musical aí com os mateadores E a música é Uma Vaneira de Respeito Uma Vaneira de Campanha ou da Fronteira Atrasa a alma galponeira de quem vive do rigor E pouco importa se a serrana ou missioneira Se levanta a polvadeira nos fandangos interior E o índio velho das manhacas Calejada que recorre as invernadas sobre o pigo companheiro Vai lhe ter tido nos encontros da patroa E essa vida é muito boa Vaneirando no terreiro Uma bailanta sem vaneira me dá em nada É uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem gineteada meu amigo Gaúcho sem chimarrão Mas quando solta uma vaneira na corneona A alma fica renovona meu irmão E a pionada se embala e vai pra sala E já começa o calorão Olha a camisa, toma o gole, mete a xixu, sai igual O carrapicho caprichando na figura Pois a vaneira tem a cisma nesse assunto Me levanta até derrubo pra bailar da sepultura Quando o gaiteiro fica besta e muda o passo Faz rampar algum copaço, já curamos a gacireira Os menos grutos vão sentar a cada lado E um bagual mais irritado grita Coloca uma vaneira Uma bailanta sem vaneira me dá em nada É uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem gineteada meu amigo Gaúcho sem chimarrão Mas quando solta uma vaneira na corneona A alma fica renovona meu irmão E a pionada se embala e vai pra sala E já começa o calorão E é desse jeito E ó amigo Márcio Eu sei que tu tem o versinho guardado aí Pra homenagear nosso parceiro amigo Sérgio Rosa E vamos cantar de verena então, né, do freio? Grande gaiteiro e amigo da gente Esse é comigo, né, do freio? Pra quem quiser fazer madeira de respeito O meu conselho é um prato feito O meu Jesus de Boia Campeão Faça umas aulas e aproveita e vem a prosa E convida o Sérgio Rosa Outra batida e da vaneira Uma bailanta sem vaneira me dá em nada É uma estança sem igual a meu patrão É rodeio sem gineteada meu amigo Gaúcho sem chimarrão Mas quando solta uma vaneira na corneona A alma fica redomona meu irmão E a pinha o nada sem bala E vai pra sala E já começa o calorão Que calorão Obrigado meu irmão Sabe que tu mora dentro do nosso peito Parceiro velho de longo tempo Obrigado mesmo, Márcio, pela participação Obrigado, Beto Frizo Obrigado aos bateadores Sucesso Ei, meus, em pé na tava, meu galo ré Vamos, Florian Florenzina, essa cordioninha aí Mas é de verena, vamos lá, frisar Então daí estamos de volta com o nosso programa E já de imediato eu quero mandar um abraço Para Rosa Gomes no Rio de Janeiro Também um abraço para meus amigos e minhas amigas Aí da cidade do Pinhão Que acompanha a nossa programação aí Um grande abraço Também você da live Você do Facebook Você do Youtube Que acompanha a nossa programação aí O nosso carinho E o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência É isso mesmo, né? Tá certo? E pela grande companhia, claro Mandamos nosso abraço também para o Boris Também para o Maurício Que estão se preparando para almoçar E... ou preparando o almoço ainda, né? Tanto o Maurício como o Boris, né? Então um abraço para vocês aí Enfim, a toda a produção É... do programa aí O Rancho de Chão Bativa Tá certo? Também um abraço aí para o pessoal No Mato Grosso Rio Verde no Mato Grosso Também vamos para o Rio Grande do Sul Um abraço meus amigos aí Um abraço meus amigos gaúchos De Passo Fundo E também Lagoa Vermelha E também Santa Maria E Gramados no Rio Grande do Sul O nosso carinho O nosso abraço A toda gauchada Também mandamos É... a próxima música aí Para o pessoal de Laranjeira do Sul Grande abraço É... também quero mandar para o Jorge Oscar Da Rádio Difusora Um abraço Jorge Oscar Celso Pinheiro Também da Rádio Cultura Quer mandar um grande abraço Para meu grande amigo Daniel Valentim Ela Daniel Valentim Vé... de guerra Tá certo Daniel? Um abraço para você e toda a família É... também aqui Eu quero mandar um abraço especial Para os caminhoneiros Também os irmãos taxistas É isso mesmo? Vamos para a música Eles chamam aí o grupo Som do Sul Dobrando os perigos É isso mesmo? Aí vem intervalo comercial E na sequência Nós já retornaremos Dobrando os perigos Bebou a cavalo de Malicu e se Deus quiser Gosteando a cerca Com a alma presa no chamamento Bebou a cavalo de Malicu e se Deus quiser Bebou a trote no cirigote despigateado Que embora curto Grudo crinudo no meu costado Saiu garriado de peito inflado abrindo picada Sujo de terra, mundo nas regas chapéu pintado A volta vem A volta vem e os caraveiras se cegam Tendo por perto Os pago afeios do outro lado Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Bebou a cavalo de Malicu e se Deus quiser Gosteando a cerca Com a alma presa no chamamento Bebou a trote no cirigote despigateado Que embora curto Grudo crinudo no meu costado Saiu garriado de peito inflado abrindo picada Sujo de terra, mundo nas regas chapéu pintado A volta vem e os caraveiras se cegam Tendo por perto Os pago afeios do outro lado Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna abrindo a guela no sapo cai Bebou a cavalo de Malicu e se Deus quiser Olhando a perna abrindo o pai E vai ai 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 Ah 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 ah! Música Aqui na Comercial West, você encontra toda a linha Volkswagen. O melhor atendimento e as melhores condições. Carros incríveis, com qualidade, segurança, potência e muita tecnologia. Venha conhecer o seu próximo carro. Comercial West, Rua ZP do Portugal, 777 Centro. Materiais de construção é com a Construarte. Desde a fundação até o acabamento. Grandes marcas e os melhores preços sempre. O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece. Construarte Materiais de Construção. Avenida Paraná 696. Bom sucesso! Construarte. Descubra a sensação de comer com prazer. No Container Burger e Beer, buscamos estar sempre em sintonia com as necessidades dos nossos clientes. Proporcionando prazer e sabor a cada prato. Seja para quem procura uma refeição rápida e saudável. Ou para quem deseja passar horas jogando conversa fora com os amigos. Acompanhado de um chope bem gelado e saboroso. Container Burger e Beer. Novas experiências com muita qualidade e sabor. Rua Padre Jagas, 3932. No centro, diz que entrega 3304-6874. Casa de Rações e Pet Shop Dog King. Aqui você vai encontrar a maior variedade em rações para pássaros. Rações exclusivas para araras e papagaios. Além de rações para cães, gatos e uma completa linha de acessórios. Contamos também com um amplo estacionamento para clientes. Aberto diariamente das 7 às 20 horas, inclusive aos sábados. Dog King. Rua Guaíra, 4865, Batel. Telefone 3304-0455. JV Vidraçaria. Vidros comuns. Vidros temperados. Vitrines. Espelhos. Box para banheiro. Esquadria em alumínio. Coberturas em policarbonato e vidro. Jateamento decorativo. E uma linha completa em molduras. JV Vidraçaria. Desde 1995. Oferecendo segurança e transparência para a sua obra. Avenida Castelo Branco, 1062, São Cristóvão. Telefone 3624-3848 ou 99975-1617. Então tá aí, estamos de volta com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aí para meus amigos fazendeiros, chacreiros. Também o pessoal dos restaurantes. Também os mecânicos, os guardiões. Também as empregadas domésticas. Enfim, a todos os trabalhadores que acompanham a nossa programação. O nosso abraço. Tá certo? É, aí você tá conferindo as melhores imagens aí. É, aqui o do Hopi Valley. É isso mesmo. E, você tá vendo as imagens lindas. Aqui é um lugar especial de primeira aqui, viu? Vou ter que contar uma coisa. Vale a pena você conferir. E vale a pena você vir aqui e fazer uma visita, viu? Por que não, né? Aqui é mais um cantinho de Guarapuava, do estado do Paraná. Tá certo? Vamos mandando também a próxima música aí para o doutor Cláudio e também para a doutora Márcia, né? Eles que liberaram para nós transmitir o programa daqui, desse local tão especial de primeira. Tá certo? Também quero mandar um abraço aí para o Joani aí no Goiuxim. Também no Candói, seu beijinho refate. Também ao Wilson Guarda do Batel. Mais uma vez, um grande abraço. Um abraço para o Negrinho Gaiteiro. O Negrinho Gaiteiro que tem ali o seu salão ali de corte e cabelo ali na Quintina Bocaíuva com a Rua Guaira. Bem no semáforo ali, né? É, Negrinho. Um abraço, Negrinho, também a todos os seus familiares. Tá certo? Também um abraço para o Juninho Gaiteiro. Alô, Juninho. Um grande abraço. Enfim, a todos os gaiteiros de plantão, como diz o Negrinho, vai meu abraço e de duas voltas e meia, né? Agora todo mundo parado com os fandangos aí, né? Mas tá vindo a vacina aí, logo, logo vai voltar ao normal e as festanças e os fandangos, né? O Miguelzinho tá achando falta nos fandangos também, né? Claro, tô achando falta. Mais uns pila no bolso e não é nada mal, né, Paulo? Vou ter que contar uma coisa. Mas agora tá vindo a vacina, com certeza tudo vai dar certo. Tá bom? Se Deus quiser. Vamos pra música. Isso mesmo? Tô falando demais aí, viu? Vamos andar lá pro Nenê e pro Renatinho, né? Tão curtindo o programa. E atendendo bastante pedido, viu? É, na voz aí dos nativos, com a música castelhana. Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. E esperei toda a semana, pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade, tá frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. Castelhana, se você me ama, 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 me ama. Tá frio na minha cidade, a bem da verdade, tá frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz Varga tudo e vem comigo, vou encarar o perigo Varga tudo e vem comigo, vou encarar o perigo Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, mentir Castelhana, se você me ama, me ama, me ama A gente pode ser feliz Larga tudo e vem comigo, vou encarar o perigo Larga tudo e vem comigo, vou encarar o perigo Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, mentir Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz Então, está aí, estamos de volta com o nosso programa Quero mandar um abraço aí para o pessoal da Polícia Rodoviária, também da 466 E desejamos aí um bom domingo e um bom trabalho para todos E também os irmãos caminhoneiros que estão trafegando na 277 e também na 466 e também na PR-170 O nosso abraço Um abraço para Sorocaba, no estado de São Paulo Também Itararé, estado de São Paulo Boituva, estado de São Paulo Blumenau, Santa Catarina e Balneário de Camboriú Um abraço, Joel, Balneário de Camboriú Também, meus amigos do Cantagalo Um abraço para Eliane e também todas as suas amigas aí do Cantagalo Tá certo? Vamos para a música? Vamos para a música? Se não as cordas vocais aqui do Miguelzinho aqui começam a pifar E vou ter que contar uma coisa, vamos trazer música já na conversa, né? Vamos trazer aí os Bertuzzi, nova geração os Bertuzzi, né? Aí eu vou para o intervalo comercial e na sequência nós já retornaremos E vamos começando o Fandango, moçada Porque chegou aí o Junei Bertuzzi Os Bertuzzi, nova geração, sucessões Sim, bora Santiago, velho Eu vou dançar Fandango de Galvão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou dançar Dança Fandango de Galvão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração O Fandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O Fandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Só pra fazer a Chinó Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando pó da estrada Eu vou dançar Fandango de Galvão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Fandango Fandango só fica animado Quando sai a Doralice E nós saímos dançando E nós saímos dançando E nós saímos dançar Vai até de madrugada Só pra fazer a Chinó Ficar meio apaixonada E nós saímos dançando Levantando pó da estrada Palotinho automotivo Mecânica multimarcas Serviço de mecânica em geral Injeção eletrônica Escâner, suspensão, freios, troca de óleo E filtros Alinhamento, balanceamento E montagem de pneus E mais Higienização e ar-condicionado Proteção e cuidado com seu veículo Recepção com área coberta E amplo estacionamento com sala de espera Faça seu orçamento sem compromisso Na Balotinho Automotivo Rua Palmeira Capocha 178 Esquina com a Avenida Sebastião de Camargo Ribas No bom sucesso Batel Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta Almoço com cardápio variado Aos sábados Aquela deliciosa feijoada E aos domingos Carne assada E maionese Trabalhamos com marmitex Lanches E aceitamos encomendas de salgados Para eventos Batel Restaurante Rua Coronel Lustosa 2208 No Batel Telefone 3627 4339 Sabe aquela ideia De que o serviço de lavanderia É caro? Agora isso mudou Com a chegada da franquia de lavanderia Elave Aqui em Guarapuava Com um conceito inovador Seu modelo de negócio É totalmente voltado Para a comodidade E praticidade do cliente E com preços acessíveis Cuidar das roupas Exige que você abra mão De momentos de lazer e descanso Você passa a ter tempo Para fazer aquilo que gosta Conheça a Elave Rua 15 de novembro Em frente ao Super Pão Extra Cercada de amigos Apaixonados pela arte De produzir cerveja A Reis Industrial Surgiu Principalmente Da necessidade deles Em contar com uma empresa Que além de oferecer Um preço justo E equipamentos de qualidade Oferecesse O que nenhuma outra No mercado oferecia Entendimento Uma empresa flexível De fácil acesso Aos clientes E com o objetivo De tornar-se referência Na fabricação de equipamentos Projetados e desenvolvidos Visando atender Padrões técnicos E com baixo custo operacional Tudo isso Sem esquecer Do que nos trouxe até aqui O dom de abraçar A sede De cada amigo Ponto do Chop Mega Chop Venha e prove O Chop mais gelado E saboroso da cidade Chop Pilsen Puro malte E Chop de vinho O seu evento Merece um Chop de qualidade Com fraternizações Casamentos Aniversários Festas e eventos Em geral Disque Chop 42 3304 9214 WhatsApp 42 98424 3924 Ou 42 9832 6347 Ponto do Chop Mega Chop Avenida Manuel Ribas 3732 Sala 1 Bom sucesso Atenção pra você Que vai fazer Suas compras Supermercado Releza Açougue Com a melhor qualidade Na panificadora Temos pães Fresquinhos Todos os dias E um ótimo atendimento Confira Supermercado Releza Rua Leonardo Kubrinsk Número 234 Telefone 3622 1729 Guarapuava Então tá aí Estamos de volta Com o nosso programa E já de imediato Vamos mandando Nosso recado Vai lá pro seu Júlio Lisboa No Turvo E também toda Sua família O João Bueno Aí na Pitanga No Estado do Paraná Que acompanha A nossa programação Alô Campina da Lagoa No Norte do Paraná Um grande abraço Cidade Gaúcha No Estado do Paraná Também No Norte do Paraná Um grande abraço E mandamos nosso abraço Também para o pessoal Aí da Lina Cidade de Maringá Grande abraço Também o pessoal Aí de Joinville Um grande abraço Também Barra Velha Santa Catarina Também mandamos um abraço Também o pessoal Aqui do Guadiroba Guadiroba E também O pessoal aqui Do bairro da Santana Fazia tempo Que nada Vezia pra cá Vou ter contato Tá lindo Pra cá Aqui no Guadiroba Então vai nosso abraço A toda a comunidade Tá certo? Também quero mandar um abraço Aí para o pessoal De Guamiranga No Paraná Um grande abraço Pessoal de Guamiranga É Guamiranga lá Também Ivaí Calmão Um grande abraço Bom Jardim do Sul Grande abraço Também mandamos um abraço Para Machadinhos No Rio Grande do Sul Que acompanha A nossa programação Aí um grande abraço Vamos fazer o seguinte Vamos pra música Aqui é pouco papo E bastante música Aqui nós carcamos Chumbo Grosso Porque o fino Só dá coceira Então vamos pra música Chegando aí o Nego Mário De a cavalo no chucrismo Que a cavalo no chucrismo Tão bebendo toda hora Mas tô achando estranho O camperismo de agora Tá se afogando os campeiros Que usa a bota e espora Escutando os magrinhos Minha paciência estoura Falam de laço e de piá-lo Não sabem se lhe é um cavalo Isso que mais me afavora Me a cavalo no chucrismo Em toda parte que eu ande Quem não gostar do meu jeito Me dê uma olhada e cê mande Ouvindo tanta bobagem Esse campeiro se amola Escutando conversa Piada Desses magrinhos Pachola Falam de campo e rodeio Só entendem de jogar bola Se vão em cilhão é tudo Garanto que ele se enrola Facilitando esses tontos Botam o rabicho no encontro E a penteira na gola E a cavalo no chucrismo Em toda parte que eu ande Quem não gostar do meu jeito Me dê uma olhada e cê mande Venho do fundo da grota O ex de chucrismo bagual Arrebentando, alombrado Não medo, focinho e musal E a cavalo no chucrismo Eu sei que não me dou mal Minha espinha eu não dobro Pra esses fulanos de tal Tenho vergonha e capricho Mas sou mais juro que um bicho Desses lados do pantanal Que a cavalo no chucrismo Em toda parte que eu ande Quem não gostar do meu jeito Que dê uma olhada e cê mande Na cidade eu não trabalho Nunca pude ser pedreiro Enxergo massa e tijolo Já me dá um desespero Gosto da lida de campo Já nasci pra ser campeiro Tendo cachorro nas vaca E vou curando os terneiro Enraizado no pampa Tirando lascas de guampa Caluz e buca, morteiro E de a cavalo no chucrismo Em toda parte que eu ande Quem não gostar do meu jeito Que dê uma olhada e cê mande Então tá aí, estamos de volta No nosso programa E já de imediato Eu quero mandar um abraço Para todos os nossos patrocinadores Nossos parceiros comerciais Queremos desejar boas-vindas Para você que está começando Aqui na nossa programação Da TV Araucária Queremos desejar boas-vindas E o nosso agradecimento A cada um desses empresários Que estão investindo Na nossa programação, tá certo? E o nosso carinho E o nosso abraço E o nosso muito obrigado Pela grande parceria Tá certo? E aqui o programa Encontro Sertanejo Com o melhor da música sertaneja Todos os domingos Das 12h até as 13h15 Tá certo? Quero mandar um abraço Para o pessoal da Polícia Militar Em Guarapuava E também o pessoal da 14ª SDP Um abraço Meu grande amigo Bira Da Polícia Civil Em Guarapuava Um grande abraço, Bira E também Mandar um abraço aí Para o pessoal aí Do Jardim Aeroporto Mandar um abraço aí Para a Franciele Franciele e também A Rosana Grande abraço Obrigado do carinho Da audiência E elas mandam Com muito carinho Para nós aí, Paulo Então tá bom Nossa, muito obrigado Pessoal aí do Jardim Aeroporto Que acompanha A nossa programação Também quero mandar um abraço Para o pessoal aí Do Zatarlândia No Pinhão Grande abraço Meus amigos Do Zatarlândia Também aí do Faxinal São Sebastião Faxinal de Ribeiros Um grande abraço Também o pessoal De Matelândia No Paraná Um grande abraço Próximo aí A Cascavel Matelândia Um grande abraço Guarania Sul Também um grande abraço Vamos fazer o seguinte Vamos para a música Vamos trazer o Beto Caetano Que é um grande talento E acima de tudo É meu grande amigo Beto Caetano Com a música De Rosto Colado Música 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 Segunda dia de feijão Arroz, bife e batata frita Ou então macarrão Na terça Panqueca Ou risoto de camarão E na quarta Carne de panela É muito bom Quinta peixe frito Sexta Frango grelhado Ou que tal um bacalhão No sábado Feijoada Ou churrasco Ah, feijoada né Churrasco fica para domingo Variedade com muita economia Só que Que bom que a gente tem Dalpozo Ter uma piscina Custa menos do que você imagina Porque em piscinas multimarcas Tudo em piscinas Banheiras Spas Aquecimento solar Aquecimento elétrico Equipamentos e acessórios Prestamos toda assessoria Consultoria E assistência técnica Solicite agora um orçamento Ou faça-nos uma visita Porque em piscinas multimarcas Rua Professora Leonidia 182 Centro Agora um novo conceito em vidros Para Guarapuava e região Aqui na Arte Vidros Você vai encontrar portas Janelas Sacadas Espelhos Vidros temperados Box para banheiros Janelas com persinas integradas Esquadria de alumínios E mais Fachadas comerciais em vidro Películas E película arquitetônica Ligue agora e solicite um orçamento Ou se preferir Faça-nos uma visita Arte Vidros Avenida Paraná 640 No bom sucesso Arte Vidros Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia Pedra Pó de pedra E areia industrial Tudo isso com os melhores preços E a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia Está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia A Guber Auto Elétrica É uma empresa que atua há mais de 25 anos no mercado Especializada em toda a parte elétrica da linha automotiva Caminhões, ônibus e muito mais Manutenção e comercialização de alternadores Motores de arranque e uma infinidade de peças em geral Guber Auto Elétrica Nossa família trabalhando pra melhor atender a sua Avenida Bandeirantes 1067 Bairro Primavera WhatsApp 3627 1564 Polaco Radiadores Polaco Radiadores Radiadores para todas as linhas de automóveis Caminhões e tratores Polaco Radiadores Todas as linhas de autoventiladores para automóveis Baterias novas com 18 meses de garantia Rua Amadeu Rocha Karpinski 144 Atrás da Fiat Fone 42 3624 5561 Então tá aí, estamos de volta no nosso programa E nós queremos mandar um abraço pra você que tá aí tomando seu chimarrão Tomando uma canha E o Paulo aí diz que não toma nada mais, né Paulo? Diz que só o uísque importado, é verdade? É, o Paulo e o Maurício e o Boris, o Boris não sei agora O Paulo e o Maurício diz que eles tomam uísque Só o uísque importado, é O Maurício diz que é uma polegada só de uísque importado E o Paulo diz que é duas polegadas só É, fiquei sabendo, viu Paulo? Também um abraço pro Boris, né, tá certo? E também todos os familiares Vamos mandando nosso abraço também aí para os mecânicos Para os guardiões, as empregadas domésticas Enfim, a todos os trabalhadores Que acompanham a nossa programação Enfim, todos os bairros de Guarapuava Aí você do centro de Guarapuava O nosso carinho, o nosso abraço Pra você que tá nos assistindo O nosso carinho O nosso muito obrigado do carinho da audiência Tá certo? Também, 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 também Quero mandar um abraço Tava esquecendo aqui, rapaz do céu Mamburê no estado do Paraná Mamburê no estado do Paraná Tava esquecendo aqui, rapaz Também roncador No estado do Paraná também O nosso carinho, o nosso abraço Também Vamos mandando o nosso abraço aí para o pessoal E dar mais uma vez Floresta no Paraná Alô, Floresta no Paraná Um grande abraço Telemacoborba Um grande abraço Vamos fazer o seguinte Vamos pra música, né? Vamos pra música Vamos carcar a música na conversa aí Saudoso Volmir Martins Que já tá no andar de cima Pra matar a saudade, né? Ele vai cantar duas músicas aí Aí eu vou pro intervalo comercial E na sequência tem muito mais Vamos embora, Gaetano! Na campanha eu me acordo Com um galo velho cantando E o brincheio, a vaca mansa Na estremaria berrando A porcada no chiqueiro Bate a roupa e vai roncando Eu tiro o leite das vacas E os bichos eu saio tratando Antes de clarear o dia Meu chimarrão tô tomando Campeiro de amor e fé E o sol me encontra de fé No rancho onde eu tô morando Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha Nem bem o sol mete a cara Puxo um pingo embussalado Vem pra frente do galpão Te deixo bem aperado Saio cortando as coxilhas De chapéu velho tapeado Sobre o verde do capim Eu olho o céu azulado Me basta pra eu ser feliz O campo e o verro do gado A cuscada e os piazinhos E a prenda pra os meus carinhos Machando no meu costado Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha Quem se criou na campanha Carne um porco e deu um pedaço pro vizinho Compra no mercado contrariado Que nem gato de cabresta E quem tomou banho de sangra Se acostuma com o chuveiro Com banheiro Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha Dinheiro e gado no campo E um porco gordo pra banha Deus que abençoe a vida Do povo aqui da campanha A flor mais bela do sertão Passava sempre com a minha enxada no ombro Todos os dias pra cuidar da plantação Olhar perdido na paisagem sertaneja Na mesma estrada tinha um rancho verachão Cumprimentava tirando chapéu de palha Como um sinal de respeito e educação Aquela moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Aquela moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Eu trabalhava sempre pensando na moça Com a sua imagem guardada em meu coração Passou o tempo sem eu dizer que lhe amava Vim pra cidade até mudei de profissão Mas o meu sonho era um dia voltar lá Falar de amor e pedir a sua mão Daquela moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Daquela moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Um certo dia eu voltei pra falar com ela Nunca pensei que esta volta fosse em vão A caboclinha tinha casado com o outro Eu fiquei triste mas não tiro sua razão Voltei pra casa com meu sentimento aflito Seguindo as ordens deste louco coração Lembrando o rosto que sorria na janela Da flor mais bela que existia no sertão Lembrando o rosto que sorria na janela Da flor mais bela que existia no sertão Se ela casou eu desejo a felicidade Busco consolo nas cordas do violão Onde eu contei toda a saudade que eu sinto Saudade esta que se transforma em canção Canção que fala de um peão apaixonado De uma estrada e de um ranchinho a ver a chão Teve uma moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Teve uma moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Teve uma moça que sorria na janela A flor mais bela que existia no sertão Aqui na Comercial West você encontra toda a linha Volkswagen O melhor atendimento e as melhores condições Carros incríveis com qualidade, segurança, potência e muita tecnologia Venha conhecer o seu próximo carro Comercial West, Rua ZP do Portugal, 777 Centro Materiais de construção é com a Construarte Desde a fundação até o acabamento Grandes marcas e os melhores preços sempre O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece Construarte Materiais de construção Avenida Paraná 696 Bom sucesso Construarte Descubra a sensação de comer com prazer No Container Burger e Beer Buscamos estar sempre em sintonia com as necessidades dos nossos clientes Proporcionando prazer e sabor a cada prato Seja para quem procura uma refeição rápida e saudável Ou para quem deseja passar horas jogando conversa fora com os amigos Acompanhado de um chope bem gelado e saboroso Container Burger e Beer Novas experiências com muita qualidade e sabor Rua Padre Jagas 3932 No centro, Disque Entrega 3304-6874 Casa de Rações e Pet Shop Dog King Aqui você vai encontrar a maior variedade em rações para pássaros Rações exclusivas para araras e papagaios Além de rações para cães, gatos e uma completa linha de acessórios Contamos também com amplo estacionamento para clientes Aberto diariamente das 7 às 20 horas, inclusive aos sábados Dog King, Rua Guaíra 4865, Batel Telefone 3304-0455 JV Vidraçaria Vidros comuns Vidros temperados Vitrines Espelhos Box para banheiro Esquadria em alumínio Coberturas em policarbonato e vidro Jateamento decorativo E uma linha completa em molduras JV Vidraçaria Desde 1995 Oferecendo segurança e transparência para a sua obra Avenida Castelo Branco, 1062 São Cristóvão Telefone 3624-3848 Ou 99975-1617 Então tá aí, estamos de volta para o nosso programa E como de costume, o Rancho Ambatido é todos os sábados Das 12 até as 13h30, tá certo? E você pode mandar seu recado aí Que nós vamos atender com muito carinho, tá certo? Você do Facebook, você da Live, você do YouTube Um grande abraço, tá certo? E a TV Araucária, tu já sabe, né? Canal 18, né? Já há 33 até 34 anos aí no ar, né? Então, o nosso abraço para você De todo o estado do Paraná e de todo o Brasil Que acompanha a nossa programação O nosso carinho O nosso muito obrigado Pela sua grande companhia, tá certo? Vamos fazer o seguinte Vamos trazer música Porque hoje eu tô falando medo demais Vou ter que contar uma coisa Vamos pra música aí Eu já mandei um abraço pro Wilson Guarda O João Itararé, no Batel também Essa música vai aí pro seu antenor no Bom Sucesso Na voz do Porca Veia E se tu quiser aproveitar o embalo Já que estamos em pandemia É só arredar as cadeiras E pega as chinocas aí E boleia a perna aí pro meio da sala E marcar o shot aí, viu? Porque é o saudoso Porca Veia Com a música Baile na Serra Vamos contar a história de um baile Veia conhecido Uma barbaridade Quem chumber pode cantar junto também Porque hoje é só alegria Em Caxias do Sul Aqui nos pavilhões Da grande festa nacional da UBA Só vocês Se manda Vamos contar a história do baile Bebe! 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 E aí E aí Fala com a gai te cantou esta melodia me levantando de um braile que eu fui Eu fui lá nascer E aí Que o porca-veia é um gaiqueiro resolvido Na gaitada é um chinídeo e já começou a tocar Tocou um sorte pra dançar a figurada E no seu andar sem o rimado já começou a cantar Cantar e fazer sorrinho como é De uma morena do corpo enfeitiçada Deu uma olhada pro meu lado Com ela fui dançar Fazendo irmão com uma moça encaralada Tocou um cruzando apertado Coelho de sangue melhor Dali em diante já não prestou mais Com a morena saí falando baixinho devagar E no nichinho o namoro se arrumou Capaz! Fazer irmão com uma moça encaralada Saiu de salão perdão E o baileiro não gostou E o baileiro não gostou E o baileiro não gostou Porque eu gostei Esses quatro bancos por causa do meu irmão Opa! De madrugada assim a chama Novamente feito com a pau e porra E a revólver e a faca Naquele tempo na minha terra Fala Revólver Era chamado de revólver Eu sou testemunha Porque conheci a famosa Fábrica de pistolinho do portão Na minha terra não tem Fábrica de pistolinho do portão Não? Não dá tempo Eu vou botar uma fábrica lá Por causa do tique Eu sou um cuero que custo de um revolício Já me mexe, não me quiso Só pra ver o que ia dar Me apertaram, me cercaram E se com seis Ellos tomam os dois três E não puderam me acordar Eu meu irmão, meu irmão De pensamento, uma renduda Serra a mente e muita gente lhe cortou E assim foi Até que na minha hora um dia Depois tentei Mas entendi O que é que o baile se acabou Acabaram com o baile mesmo Eu quero o primeiro verso Junto comigo aqui agora Vamos pegar na gaita E cantar essa melodia É só vocês que eu quero ouvir Simão Aonde? Aonde? Então tá aí Estamos de volta No nosso programa Já de imediato Quero mandar um abraço aí Para o pessoal aí dos Matinhos Guairacá Um grande abraço Também queremos mandar um abraço Assina E breve breve tudo voltará ao normal Nós estamos meio com pressa Vamos torcer que tudo dê certo E vai dar certo Nós fazemos Eu faço minha parte daqui para lá E você de lá para cá Tu faz tua parte E tudo vai dar certo Tá certo? Bom Então tá bom Também quero mandar um abraço especial Para os guardiões Mais uma vez Mais uma vez meu abraço Eu sempre tenho encontrado na cidade O pessoal aí que trabalha à noite Você não manda um abraço para nós A gente dorme até meio dia Para assistir seu programa Tá bom Miguelzinho? Então um abraço a todos os guardiões E mais uma vez Um grande abraço Enfim a todos os trabalhadores E também quero mandar um abraço para o Serginho Serginho que trabalha na SURG Um grande abraço Também o pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapuava Um grande abraço Vamos para a música Vamos trazer os monarcas É isso mesmo? Os monarcas vão cantar duas músicas aí Falou em monarca O Tecontão é uma coisa O melhor conjunto Fandangueiro do Brasil aí Então que entrem os monarcas E na sequência nós já retornaremos Baneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse fôlego você vai e vem Vai porque vai Vem porque vem Dançando com o meu bem Baneira que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse fôlego você vai e vem Vai porque vai Vem porque vem Dançando com o meu bem Mas olha o tipo do gaineiro A corpúvia Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Olha o tipo do gaineiro A corpúvia Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu pego, eu danbargo, eu pego Noite inteira, não se cego Quero só saracachá Agarrando na cintura Dessa China que me agrada Atravessa madrugada Até o dia clarear Eu pego, eu danbargo, eu danbargo Eu pego, eu danbargo, eu pego Noite inteira, não se cego Quero só saracachá Agarrando na cintura Dessa China que me agrada Atravessa madrugada Até o dia clarear E vai, que vai Agora os moracos querem ouvir Vocês cantando com moda Vai, que vai A China que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse bolo que cê vai e vem Dançando com o meu bem A China que me larga pela sala E essa gaita quase fala Nesse bolo que cê vai e vem Vai, que vai Dançando com o meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro A Portugia Animando esse entreveiro Sem parar Esse toque o madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro A Portugia Animando esse entreveiro Sem parar Esse toque o madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracochá Agarrado na cintura Dessa China que me agrada Atravessa a madrugada Até o dia claria Eu te pego, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não sou cego, quero só saracochá Agarrado na cintura Dessa China que me agrada Atravessa a madrugada Até o dia claria E vai, e vai! 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 E vai, 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 e vai! E vai, e vai! E vai, e vai, e vai! E vai, e vai, e vai! E vai, e vai! Vai até o dia clarear Com essa luna e com essa cor de honra chorar E uma morena diz que hoje vai me esperar Mas não sou minha vida, sou minha vida Vai até tudo combinado Barca que batacarona pra me tirar o sozumbo Faz tudo mal lá que saia lavando nos meus pedregos Na China eu gosto que chegue a me chamar do nebrego E classe na costa, no mato, índio cruzado com branco Em sul do que veio a queira, eu faço pegar o tempo Na China eu levo na prosa, com dois, três beijos eu avanço Deixa eu ser conto, rinchendo, virar com bomba Que eu debulho uma bandeira, com a direita e com a canhota Rio grande e velho, Rio grande e marca gaúcha Esta morena do baile eu vou levar na garupa Com essa luna e com essa cor de honra chorar E o baile vai e o vai até o dia clarear Com essa luna e com essa cor de honra chorar E uma morena diz que hoje vai me esperar Vamos trazer mais um sucesso de Rota Moraes Que já é tocado em todas as rádios do país Música que tá no décimo trabalho Chamarrona de Campanha Vamos ver, companheiro Coisas do Mundo de Piel Vamos ver Essa especialmente o meu amigo Ivaneu Feline Ei, a Ana Laura também Música Que além de ser vice linda Vira para a diversão Vaz poder, bicho, uma leva Que veia, queia e despara Só pra sair abrindo o peito Dando de bala na cara Música Também me agrada o baguá Música Que se esqueça por que aguente Sem botar que sai no bando Música Para as espadas do gineiro Música Mas com todo mundo de pé Eu também Na pampa verde e amarela Me corta o matante e gordo No canito, uma costela E o canto é urequenha Para limpar o Peralda Música Assumindo um toro bravo Bom dia, dei campelhada Sair na cola do pingo Merrando dois cicordeadas Música Gosto de montar no potro Depois dos tragos de vinho Com a cachorrada da estância Pegando só no fuzinho Música Só por pachola me agrada Atira o piado de bater Toma o lato caro de ponta Quase que do lombo no chão Música Gosto de montar no mundo de pé Gosto de vinho Gosto de vinho Sapanta verde e amarela Me corta o matante e gordo O canito, uma costela Viva E volteando a ureteia Para limpar o Peralda Música Também me orgulho parceiro Do ofício de domador De ver a China que eu quero Num bagual escarceador Gosto de passear no mouro De laço atado nos tentos De amanhecer me guaspeando Num flamengo pra choler Só vou embalar meus arreios E deixar meu mundo de fiel Quando o patrão do universo Me enfiar o laço nas mãos Gosto do mundo de fiel Na pampa verde e amarela Me cortava tanto e gordo Um galito marcos fiel E vou embalar meus arreios Pra limpar o ferro Mas já venham sim as coisas do mundo É preocupado!